Mateus, capítulo 11, derrubei até a minha colinha aqui, 11 e 29, deixa eu pegar, vamos lá, essa passagem bíblica que eu gosto muito, como o padre já falou, Mateus 11 e 29, é Jesus dizendo, eu vou começar do 28 na verdade, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de fardos e eu vos darei descanso, tomai sobre vós o meu julgo e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vós, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve, palavra da salvação, glória a vós Senhor, veja bem, Jesus está dizendo na primeira pessoa, vinde a mim vós que estáis cansados e carregados de fardos, eu vos darei descanso, em outras traduções eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vós, que lindo, você que está cansado, cansada, você abatido pelas exigências da vida, porque a vida é exigente, a vida é exigente, eu sei, talvez hoje você amado filho, amada filha, esteja extremamente esgotado, esgotada, talvez você está esgotado mentalmente, como Cleober dizia, é ansiedade, são tantos pensamentos, tantas cobranças na mente da gente, às vezes nós somos os nossos piores algozes, às vezes nós nos auto-sabotamos com tantos pensamentos confusos, tanta cobrança, tanta exigência, tanta carência, tanto pensamento fora do lugar, só Jesus pode colocar em ordem essa sua cabeça confusa, bagunçada, só o Espírito Santo, Jesus está dizendo, vende a mim, eu vos darei descanso, eu sou o remédio para o seu cansaço, veja bem, existe o cansaço da mente, o cansaço do corpo, o cansaço da alma, que é esse abatimento moral, esse cansaço das motivações, talvez hoje, amado filho, amada filha, você está assim profundamente cansado, cansada, abatido, abatida, a sua rotina tem sido tão exigente, não é verdade? Às vezes você acorda cedo já, desanimado de ter que enfrentar aquele dia com tanta exigência, né? É os seus patrões cada vez mais desumanos, exigindo tanto de você, eu dizia semana passada que o que rege o nosso mundo é a lógica do mercado, do capital, né? Os patrões, às vezes, tratam você como uma máquina, você não tem mais o que dá e tem que produzir, fazer e fazer. Talvez você está assim, amado filho, amada filha, cansado, desgastado, desgastada ao extremo, são os seus filhos que são exigentes, são uma bênção, óbvio, as crianças, mas exigem muito de você, o seu trabalho, é a escola, sobretudo você que é mãe, né? Você tem que ser legal, você tem que ser uma boa esposa, você não pode esquecer dos amigos, tem que ser uma boa filha, tem que ser uma boa mãe, tem que cuidar do cabelo, tem que passear com o cachorro, tem que fazer a unha, tem que ler, tem que não ter nada no que está acontecendo, tem que postar uma foto, tem, 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 tem. Meu Deus, é tanta exigência, a gente vai se perdendo, a gente vai se desgastando nesse meio, né? De tanta coisa pra fazer. E a tecnologia que é fantástica, vem muitas vezes realizando um papel atroz também, fazendo com que nós fiquemos sempre ligados, é tanta preocupação, é tanta informação, né? Eu digo pra você, Jesus está te chamando, vinde a mim, que eu quero te descansar. A gente tem que aprender a descansar em Deus, porque muitas vezes a gente confunde descanso com lazer, né? Lazer é ir a uma praia, jogar uma bola, é passear, ir ao shopping, isso é positivo também, é bom, mas nem sempre isso é descanso pra mente e pra alma. Nesse tempo com tantas informações, muitas vezes o descanso pra mente e pra alma vai ser rezar mais, vai ser ficar mais em silêncio, vai ser pegar um domingo e tirar pra rezar de verdade, sair de tanto estímulo, né? Excessivo. Jesus está te chamando, vinde a mim, vem estar comigo, procurar esse cansaço desestimulante de você. E veja bem, gente, o cansaço ele é atroz, porque ele pode nos visitar no pior momento da nossa vida, não é? Tentando nos desanimar, mas também o cansaço pode nos visitar no melhor momento da nossa vida, tentando nos parar e roubando de nós a celebração, roubando de nós a alegria pelas conquistas. Você sabe que o inimigo, ele faz questão, presta atenção, quando o inferno não pode te comprar, né? Comprar você pra que você abandone Deus, pra que você viva os valores do mundo, pra que você viva a devassidão, os vícios. Quando ele não pode te comprar, ele vai tentar te parar de seguir a Deus, de rezar, de estar na presença do Senhor. Quando ele não pode te comprar nem te parar, ele vai tentar o inimigo te confundir através do cansaço. Porque um apóstolo cansado é um apóstolo que vai entrar mais cedo ou mais tarde na frustração, no desânimo, até o ponto de chegar a deixar de seguir o Senhor. Porque veja bem, o inimigo ele nem liga de você estar na igreja. Ele quer, ele prefere que você esteja na igreja cansado e confuso do que lá fora. Porque lá fora uma hora você acorda e volta, né? Pra Deus com toda a força. Mas quando você tá na igreja cansado e confuso, e o cansaço nos confunde, você é um esquenta banco na igreja, você tá na igreja, mas não tá vivendo o projeto de Deus pra você. Porque você tá cansado, você tá sempre atrasado, você tá sempre confuso. E veja bem, nem sempre o inimigo vai tirar você da igreja. Mas ele vai trabalhar pra que você continue na igreja cansado, confuso e sem viver o projeto de Deus. Sem viver o projeto de Deus. O cansaço é um perigo. Sobretudo quantas pessoas na igreja cansadas. Porque o trabalho é uma benção, mas se o trabalho não é feito com sabedoria, tendo Deus como centro, até o trabalho na igreja, ele nos tira de Deus. Ele nos afasta da presença de Deus. Ele não nos deixa ter Deus como centro, não nos deixa viver de fato a dependência de Deus, a oração, né? Sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Quando a pessoa só trabalha e não reza, ela tá caindo no pecado capital do orgulho e está de fato pisando nessa palavra na qual Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, né? A gente tem que tomar muito cuidado, viu? Porque o inimigo, ele trabalha, quando ele não pode te parar, ele vai trabalhar pra te cansar e te confundir. E meu Deus, quantos apóstolos cansados, quantos padres cansados, com burnout, quantos apóstolos, pregadores, evangelizadores, donas de casa, mães, pais, esgotados, exauridos. Jesus está chamando você, vem, descansa aqui no meu colo, reze mais, silencie mais, saia da confusão desse mundo. São tantas vozes, né? A gente tá cansado, a pessoa diz, não, vai lá na praia, às vezes você vai à praia, você volta mais cansado, porque é tanto barulho, tanta confusão, né? Às vezes a gente precisa sentar, rezar e estar mais com Deus, silenciar. Por isso que eu convidei você pra vir aqui pro retiro de cura interior de 9 a 11 de junho, porque é uma oportunidade de você sair dessa agitação e vir rezar, vir escutar Deus. Vinde a mim, Jesus tá falando, eu posso te curar desse cansaço e mais, eu posso te revelar o que tá te adoecendo, porque às vezes não é mágico, não é que você vai rezar e todo cansaço vai desaparecer. Talvez você já, por causa do excesso de trabalho, de coisa, você já adquiriu uma doença, um burnout, você precisa de ajuda, você precisa de remédio, você precisa parar, né? Então é preciso deixar Deus nos tocar. E todos nós, gente, vivemos isso, sabe? Não é uma incoerência de quem tá cansado dizer pro outro descansar, porque todos nós perseguimos esse ideal, né? Todos nós perseguimos esse ideal. E veja bem, você sabe que o descanso é tão necessário, porque o descanso físico, emocional, espiritual, porque você percebeu que quando você está cansado, porque que o inimigo trabalha pra nos cansar e nos dar pra fazer tanta coisa? Nem tudo que aparece pra gente fazer é de Deus, tá? Tem que ter um discernimento exato. Sabe por que isso acontece? Porque uma pessoa cansada, ela é mais vulnerável à tentação. Você já percebeu que quando você tá muito cansado, o seu pior aflora. Quando você tá muito cansado, o seu pior aflora, ou seja, vem à tona. Qual o primeiro sintoma disso? A irritação. Você já percebeu que uma pessoa cansada é uma pessoa cansada é uma pessoa irritada, né? Ai, quantas vezes o marido briga com a esposa, a esposa diz coisas indelicadas pro esposo e diz depois, né? Me perdoa, eu tava muito cansado, né? Por isso que a gente não pode resolver problema na hora do cansaço, né? Por isso que a gente não pode conversar, brigar na hora do cansaço, porque a gente fala demais, a gente tá irritado. O cansaço traz à tona o seu pior. Presta atenção, quando você tá muito cansado, cansada, você fica vulnerável à tentação. Muitas pessoas adulteraram, pecaram, brigaram, fizeram coisas erradíssimas em momentos de cansaço extremo. Quando você tá muito cansado, você fica vulnerável à tentação, o seu pior vem à tona, os defeitos do seu temperamento transparecem mais, né? E muitas vezes, nesse tempo de tanta exigência, nós vamos ter que rezar mais e pedir a Deus o dom da sabedoria e do discernimento pra entender o que de fato nós precisamos fazer. O que de fato nós precisamos fazer, porque não é todo o bem que a gente tem que fazer. E nessa jornada pra descansar em Deus, a gente vai precisar abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas. Nós não somos super homens, super mulheres, e a gente precisa, como Jesus diz também, aprender a descansar nele. É uma atitude ativa. Vinde a mim, é um convite que exige uma resposta. Jesus tá chamando você. É você mesmo. Vinde a mim. Sabe, descansar em Deus, ir até Jesus, como ele nos convida, não significa que você vai ficar parado e deixar Deus fazer tudo. Não, não. Significa que você vai, sim, amado filho, amada filha, fazer a sua parte, mas acreditando que a parte de Deus ele vai fazer melhor. Acreditando que a parte de Deus ele já fez. É você fazer a sua parte, mas confiando absolutamente, inteiramente em Deus e acreditando que ele tem o melhor pra você. Que ele tem o melhor em tudo pra sua vida. Deixando ele cuidar do que você não pode cuidar. Quantas coisas a gente não tem forças pra fazer. Tem coisas que você não tem forças pra fazer. Entrega isso a Deus e descanse nele. Fique em paz. Deixa ele te levar além do que você não é capaz. Se você não consegue cuidar disso, se você não consegue estar com seu pai, que tá lá no norte de Minas, né, Cleber? Cleber, a família. Ou eu, minha família, que tá lá no Paraná. Eu vou acreditar que Deus tá lá, Deus está cuidando. Que ele tem o melhor em todas as circunstâncias. Que ele é um pai bom. E como nós celebrávamos há poucos dias, né, ele nos deu Maria também. Jesus nos deu Maria como mãe pra cuidar de nós, né? Pra estar conosco. Procure descansar. Vá até o Senhor. D Осmarinha. Oi. Vi.